YEAAH EPA という Bye 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 E aí Bom aqui estou em 2027 e por incrível que pareça o cenário no mudou essas paredes continuam tudo, tudo, tudo suja mesmo, essa tomada dos anos 80 continua aqui essa tomada aqui é das mágicas A parede continua sem verniz, eu continuo com o microfone do Raul Gil Espera ai deixa eu deus imitar o Raul Gil aqui Pega o Gil falado, né cara, peraí VAMOS APLAUDIIR Não, deixa eu ver Não fica legal Eu sou uma pessoa do Tempo das Pedras, tá bom? Então não espere muita coisa de mim Mas Roberto Carlos continua aparecendo só no Natal O TikTok teve vários concorrentes, tá bom? Além do Kuai Então sim, além do Kuai, teve mais uma renca de concorrentes do TikTok Eu não quero citar nomes aqui porque... Porque eu não sei mesmo Mas finge que é porque eu quero trazer um pouquinho de mistério pra você, tá bom? E a rede social é tão desgramada, mas tão desgramada Que eles não conseguiram derrubar ela Eu acho que o Facebook e o Orkut não vai se repetir de novo Só pode avisar também que aquele celular de duas outras câmeras acabou É só uma lente enorme lá, uma lente profissional já Pra você tirar suas fotos com uma qualidade de sabe quantos? 10K Meu irmão, isso é mega ultra power HD O YouTube é claro também teve outros concorrentes Só que como sempre, eles fizeram um pacto aí com o Capirota de novo Uma macumba das brabas e... Acabou, entendeu? Não deu certo não E ele continua no caminho de ser a nova televisão do mundo Ainda não é, mas vai ser E graças a Deus Graça ao nosso senhor Jesus Cristo do céu O Murr não conseguiu ser derrotado pelos militantes do Twitter Por causa daqueles carinha com foto de anime lá no perfil Esse cara salva a gente, véi Mexer com carinha que tem fotinha de anime no perfil É mexer com as pessoas erradas, véi Eles vão te humilhar em algum momento Não mexa com esses caras Mexeu? Nossa, agora eu fui humilhado Tem uma péssima notícia aí pra todos os cheat posters do Brasil, né? Ele é cheat post Hahahaha 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 O cheat post acabou virando a porcaria Agora é só uma fotinha do Sonic Do Chaves com o bundão lá Com uma frasezinha nada a ver O cheat post virou isso Aliás, a palavra cringe acabou virando a palavra cringe Ninguém fala mais cringe E outra coisa também A gente também evoluiu Peraí que vamos buscar Peraí, peraí, você vai ver Peraí que é bicha pesada Nossa, tá brincando Pode ser verdadeira Mentira, é, mentira Me deu vergonha da cara de acordo mesmo A gente também evoluiu Isso só rastou pra cima, hein? Só que eu sou um otário Como é que é? A cadeira da gravação, velho Precisa ser a clássica, outra pra mim não dá Eu sei que eles parecem idiota E é mesmo Tipo, não sai aquela alegria dos vídeos, entendeu? Precisa ser essa cadeira aqui Ela machuca tudo minha bunda, tá bom? Mano, ela tem um prego aqui, cara Espeta os dedos daqui, velho Tem uma aqui, tá tudo rasgado aqui, tudo Nossa senhora Eu nem descrevi essa cadeira pra vocês, de tão ruim Mas essa aqui já era Essa aqui que traz o ânimo pros vídeos Eu acho que é ela, entendeu? É ela e pronto Chega de vitimismo aqui, vamo lá Malucos, eu sou tão fã desse animal Quando digito tiktok aqui, a primeira pessoa que aparece é ele Anibal Eu vou te denunciar e bloquear O único problema aqui, mano, é que tem umas 10 pessoas Os cara tem muitos seguidores, 10 mil, 19 mil Esse aqui faz uns vídeos, temos vídeos lá de umas pessoas cozinhando Opa, ladrão de conteúdo também, cara Meu brother Até que ele fala umas palavras que não tem no nosso dicionário, né? Único sobrevivente, 2027 O único problema é que 2027 é daqui simplesmente 6 anos Tipo, vrum Tipo, daqui a pouco Tempo não passa, meu filho Tempo voa Disse a minha mãe Eu acho que ele ia colocar 2077 aqui Só que alguém com certeza já tinha esse arroba, né? Cara, você digita lá teu nome completo, mano Daniel Orivaldo da Silva Eu erro porque já tem alguém com esse nome Ele colocou a foto de um jogo aqui, mano O cara não segue nenhuma pessoa, tá bom? É um baita desumilde Ah, não, não desumilde não Porque só tem ele em 2027, né? Mas, mano Se o cara é de 2027 Como é que ele responde? Pergunta de 2021 Sou o John do Brasil Não, aqui é João, entendeu? Não é John O último sobrevivente no mundo em 2027 O cara é brabo Vai no presídio Só assim, acredito Pedi pra ele ir no presídio O presídio continua a mesma coisa, né? É esse castelo enorme Com as plantações tudo mortas aqui Aquelas caixonas d'água As paredes tudo estragadas Que os cara não botam isso aí pra pintar Cara, mostrou o presídio até de boa Mas, poxa, pra que colocar essa música diabólica aí, velho? Tem necessidade disso não, bicho Ele quer mostrar que o bagulho aí tá vazio Tipo, sem guarda, sem nada Nenhum cozinheiro, nenhum guarda, nenhum presidiário Então, quer dizer que os presidiários vão ser eliminados agora? Então, com a eliminação dos presidiários Os agentes penitenciários não vai mais ter esse serviço E aí? Cara, que música medonha é essa, velho? Oxi Eu vi o primeiro vídeo do cara e acho que entendi Ele quer mostrar que como ele é o único sobrevivente no mundo em 2027 Não tem ninguém Cara, eu tô com as minhas dúvidas aqui, velho Ou é um presídio pra filme, novela, sei lá, alguma coisa Ou é um presídio que tá sendo construído ainda Precisa puxar isso aí, velho Tá muito novinho demais isso aqui Por fora tá feio Por dentro tá tudo pintado, é tudo bonito Aí, ah, cara, que pintura Ah, tá com a pintura muito boa Nossa, o barulho é muito alto, velho Deixa eu abaixar um pouquinho aqui As músicas que dá medo mesmo Faz uma live andando por aí, assim eu acredito E esses carros aqui? Peraí, ele fez uma live, mano Como assim o cara fez uma live? Acabou Você sabe explicar o que aconteceu com nós, seres humanos? Esse povo usou demais, velho Vai mostrar o que aconteceu com a gente Olha, tinha uma coisa que você tem certeza Não acabou em fogo e a gente nem morreu afogado Porque se tem alguém, tem história pra contar O que que eu vou tirar dali? Perdeu, Playboy Uma cartinha Um guardanapo Um número Tá, o cara limpou a bunda com o papel Não sei se eu preciso mostrar não Um pendrive Beleza, co... Eu ia falar de luz E a luz do sol brotou na minha cara Que maravilha Como é que ele é o único sobrevivente de 2027 e tem luz na casa dele? Como é que a CMG vai receber a conta do cara? Tem a internet também Essa história eu vou te contar Meu Deus, mano Caraca, sol Eu empurro pra direita e o sol vem pra esquerda E outra coisa também Não é possível que tenha pendrive ainda O da hora é que ele pode usar todo o notebook que ele quiser Todo o celular Seu nude de todas as pessoas lá O cara é rico sem precisar gastar o dinheiro dele Doença X O mundo pode ter nova pandemia mais total que a da Covid Então a gente morreu por uma nova pandemia Que é muito pior que o coronavírus E esse cara foi o único sobrevivente, viu? O brasileiro é um bicho muito louco Isso também, esse caos tá previsto e a tendência é piorar Uma pandemia muito mais robusta, com alta letalidade E aquele que não aceitar a vacina, né? Não vai ter a marca e não faz mais nada Eu não entendia nada Pela interpretação dos sinais, né? Eu tenho que me pautar nos sinais Não dá pra dizer especificamente Olha, empiricamente vai ser essa a data Mas os sinais apontam que no final de 2023 A gente vai todo mundo morrendo Mostra as programações dos canais de TV Invejosos dirão que é montagem Não vai ter canal de TV, mas vai ter internet Vai ter TikTok Vai ter um tanto de rede social pra você postar suas coisas Mas canal de televisão não vai ter Tô achando que é uma cidade cenográfica Isso não é o único, não Mano, esse cara deve usar algum efeito Não tem ninguém, mano É uma cidade abandonada, não é possível Esse aqui vai ser um vídeo onde... É só eu e o cara de 2027, mano Bem estranho mesmo porque não tem gente pra capinar aqui As paredes tá tudo cheia de muco aqui Entra em alguma escola Olha o cara, velho Entra em alguma escola em tempos de pandemia Como assim, cara? Você vai tá dando corda pro cara, velho Uh, nossa, esse aqui desafiou, ó Vai no cemitério e mostra alguém que morreu em 2022 pra frente Só assim eu acredito Daí eu acredito Ele não vai fazer, mano Porque eu só acredito vendo também Entrar no açaí atacadão, então As motos ali tudo de boa Mas não tem ninguém, né? Ah, vai, é mesmo? Cara, que música irritante, velho O cara estoura o bagulho aí Vaziíssimo É estranho, cara É estranho Talvez o cara tenha pedido lá pros donos do mercado Pô, cara, então eu tenho um canal lá no TikTok Que chama Último Sobrevivente de 2027, tá bom? Eu queria gravar um vídeo aqui no seu mercado Se você pudesse ter a honra A disponibilidade de me ajudar Ficarei muito agradecido com você Aí o cara vai lá, fecha o mercado pro cara O cara grava os vídeos De boa Mostra as datas de fabricação dos produtos do atacado Não, eu não acredito nessa não Essa eu não vou acreditar Número 3 foi alterado, dá pra ver claramente Ah, é verdade, mano Mano, o cara mentiu na cara dura, velho Deixa eu tentar pausar aqui Ele não faz isso aqui do cemitério Claro, né Não dá pra gente alterar o número das lápis lá Só pra que que eu vou fazer? Eu quero pegar uma batatinha E... É verdade, mano O número 3 tá mais pretinho do que os outros aqui, ó Então o único sobrevivente de 2027 Acho que você foi desmascarado Desmascarado pelos próprios brasileiros Esse cara foi numa escola Tranquilo Esse é bem cara de escola infantil mesmo Esse lapisão tudo aí, ó Acho que toda escola infantil tem isso Pelo menos aqui na minha cidade é assim Entrar numa escola em tempo de pandemia É a coisa mais simples desse mundo Então tipo assim, se o cara é o único sobrevivente Coitado do cara, mano Não vai ter moia mais pro cara pegar Ele vai ter que ficar só na mão mesmo As coisas tão muito limpinhas demais pro meu gosto também, viu? Não era pra tá assim não Era pra tá no mínimo assim, ó Tem o óculos de uma professora aqui A professora morreu também, né coitada? As cadeirinhas Poxa, essa escola parece que tá tendo aula Tô falando muito nesse vídeo, velho Isso aqui vai dar trabalho pra editar, viu? As músicas bizonhas que ele coloca, velho Pagulho dá medo Mas essa aí é 2027 Tem muita coisa pra você ver ainda Aliás, são 6 anos Agora tchau pra vocês que eu vou trabalhar na roça, tá bom?